Fala, pessoal! Matheus por aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Hoje a gente vai falar sobre as novidades que chegaram no app do YouTube nas Smart TVs. Em 2022, o app em Smart TVs do YouTube recebeu muitas melhorias e muitas novidades que eram cobradas pelos usuários, como, por exemplo, a inserção de visualização de comentários, ou ainda você poder ver a descrição do vídeo e outros detalhes estéticos no aplicativo. Hoje a gente vai mostrar esses principais recursos que chegaram nas Smart TVs e a gente vai bater um papinho sobre o que pode acontecer em 2023 com o app do YouTube. E, claro, falar ainda sobre algumas coisas que faltam no app para ele se tornar aparelho, digamos assim, com a experiência no computador e em dispositivos móveis. A gente está aqui no canal do Aprendemos Juntos, aqui no YouTube. Eu vou voltar aqui na guia inicial só para mostrar para vocês algumas coisas que mudaram, como, por exemplo, o layout das miniaturas, a reprodução automática com ou sem som. A gente já falou aqui no canal sobre esses recursos e essas features, mas é muito interessante ver visualmente como o YouTube nas Smart TVs mudou. Não que ele era feio anteriormente, mas agora ele tem uma pegada muito mais parecida com os dispositivos móveis e com a experiência de desktop, de computadores e notebooks. Aí você está vendo a guia inicial e você vê cantos arredondados nas miniaturas. A gente vê a reprodução sem antes abrir o vídeo, sem precisar abrir o vídeo. E uma navegação, na minha opinião, muito mais fluida. Aqui a gente tem a parte de shorts que foram adicionados há mais ou menos um mês na plataforma do YouTube para as Smart TVs e agora a gente consegue navegar pelos shorts de forma muito melhor e muito mais intuitiva na Smart TV. Então fica como se fosse uma imagem de celular mesmo, porque os shorts a gente sabe que foi feito para dispositivos móveis como os celulares, mas a gente tem uma visualização muito boa desse tipo de conteúdo nas Smart TVs. A criação do YouTube, a parte de design e layout e também a parte estética, digamos assim, do aplicativo ficou bem otimizada para conteúdos de YouTube shorts. Então a gente tem uma navegação fluida e muito bem otimizada. Então quando a gente clica aqui no controle, a gente já tem automaticamente a resposta sem delay no aplicativo. Voltando agora para os recursos mais recentes que chegaram à plataforma, que dizem respeito a comentários, descrição e título de vídeos. Vou mostrar para você. A gente vai aqui no canal do Aprendemos Juntos, no nosso canal. Vamos descer aqui nas nossas inscrições. Eu estou com o meu login pessoal aqui. E aqui a gente já tem os vídeos mais recentes do canal. E agora a gente vai lá em visitar o canal para você ter uma ideia do que mudou. Eu vou vir nesse segundo vídeo aqui, por exemplo, do acordo entre Globo e Samsung. Vamos esperar os anúncios, aliás, passarem para você poder ver o que mudou de fato no aplicativo e na experiência do usuário. E em 2023 eu garanto que vai vir, eu garanto, não sou do Google, obviamente, mas eu garanto como criador de conteúdo que vai chegar muita coisa bacana no aplicativo. Agora, quando você clica com o botão para baixo, por exemplo, para ver mais informações do vídeo, a barra de progresso, a gente tem a opção de clicar nesse bloco, que é o bloco do título com o nome do canal, as visualizações e a data que foi postada, em quantos dias que foi postado. Quando a gente clica nesse bloco, agora a gente tem as informações de sobre do vídeo, que dizem respeito à descrição, e a gente tem um bloco também específico para os comentários. Isso não existia no app do YouTube para as Smart TVs. Quando a gente clica na descrição, nesse bloco de descrição, aqui na direita vai abrir, então, as informações de título do vídeo, que não tinham anteriormente, a gente não tinha um título tão extenso e era cortado, mas ainda é um pecado no app do YouTube para as Smart TVs, que dependendo da extensão do título do vídeo, ele fica cortado, mesmo estando no bloco aberto, como eu estou mostrando agora. Então, aqui a gente tem as informações do vídeo, como a descrição, e aqui você pode ver também os links, por exemplo, e tudo mais. Isso foi adicionado recentemente ao app do YouTube para as Smart TVs. Aqui tem também a data de publicação do vídeo, que é bem importante. E não só há quantos dias, ou meses, ou anos, ele foi postado. Ter a data do vídeo no app da Smart TV é muito importante, principalmente para você se situar em relação ao seu artista favorito, ao seu YouTuber favorito, e em relação à data de postagem que foi feita, que foi feito, aliás, o vídeo. Voltando aqui, a gente tem uma guia de comentários. Já abriu outro vídeo aqui, eu vou mostrar para você mesmo assim. Vamos abrir outro vídeo aqui para a gente mostrar, porque esse vídeo estava sem comentários. Vamos abrir esse penúltimo vídeo que a gente lançou aqui no Aprendemos Juntos. Então, se a gente vir aqui no bloco, novamente, a gente tem a guia de comentários. Com o número de comentários, com o último comentário ou comentário em destaque. E quando a gente abre, nós temos a opção de ver todos os comentários deste vídeo. E o mais bacana é que a gente consegue abrir um comentário e a gente consegue dar like ou dislike nesse comentário. Então, eu dei um like agora nesse comentário do Pedro Luiz Lopes no vídeo da Anatel e Box TVs. Isso é muito interessante. Isso deixa o consumidor de YouTube nas Smart TVs com muito mais capacidade de dar um feedback sobre o vídeo. Ainda, infelizmente, a gente não tem a opção de digitação de comentários no app para as Smart TVs. Mas eu acredito que em 2023, o YouTube vai montar uma estratégia para que você possa comentar os seus vídeos diretamente da Smart TV. Por enquanto, o próprio YouTube mostra que você tem que abrir o app para dispositivos móveis para adicionar comentários ou também, logicamente, o navegador, o seu navegador, o seu Google Chrome, o Firefox com o YouTube.com para poder adicionar os comentários. Mas isso é uma grande sacada do YouTube, poder mostrar os comentários. A gente sabe que é uma parcela mínima de pessoas que assistem o YouTube pela Smart TV. Eu sou um dos que assiste e adoro assistir pela Smart TV, mas a gente sabe que esse público também é importante. E o Google sabe disso, que esse público, sim, é muito importante para a usabilidade e também para novos recursos do YouTube. Então aqui a gente consegue ver todos os comentários por ordem cronológica ou, às vezes, os comentários são colocados, a ordem deles é colocada de acordo com o destaque e até com o fav, com o favorito ou o coração like do criador do conteúdo. Aqui aparece o número dos comentários, como a gente mostrou anteriormente. Vamos pular esse anúncio para a gente mostrar mais algumas coisas interessantes aqui. Então, além desse bloco, quando você clica e ele mostra comentários e descrição, a gente tem a opção de voltar para o início, pesquisar. Quando a gente clica no pesquisar, a gente consegue abrir a aba de pesquisa do YouTube para pesquisar qualquer vídeo. Enquanto de background, com som, a gente tem a opção de continuar assistindo o vídeo e fazer a pesquisa. Eu adorei esse tipo de layout com esse teclado transparente aqui e com as informações de forma transparente com o vídeo de background. Por exemplo, se um criador de conteúdo está falando algum assunto e ele quer que você pesquise sobre outra coisa ou você deseja pesquisar por vontade própria outro conteúdo, você consegue continuar a assistir o vídeo e pesquisar o conteúdo de maior valia para você. Voltando, então, a gente tem alguns blocos aqui separados, como o bloco com o logo do canal, onde a gente consegue agora ir para o canal, se inscrever, ativar as notificações e ser membro. Quando a gente clica em ser membro, a gente é redirecionado para um QR Code e também com as informações de membro do canal. Aqui não aparecem os benefícios, só aparece o QR Code para você poder fazer login no seu YouTube, fazer login com a sua conta, como apareceu aqui, a conta que está vinculada à Smart TV e se tornar membro do canal, coisa que não aparecia anteriormente. As notificações também não apareciam. Você pode deixar as notificações como todas, personalizada ou nenhuma, de acordo com o que você quiser em relação ao canal que você está assistindo. Essas foram outras adições importantes feitas agora no fim do ano de 2022 no app do YouTube para Smart TVs. Aqui a gente continua tendo as informações das legendas e poder ativar ou não, like e dislike. A gente tem o Valeu Demais, que também foi inserido esse ano no app para as Smart TVs. A gente tem a opção de salvar na playlist de preferência e nas configurações elas continuam a mesma. A qualidade do vídeo, as legendas que já apareciam lá na guia rápida, velocidade do vídeo, denúncia, os comentários em relação ao vídeo ter problemas ou não e também as estatísticas para nerds, que são as informações detalhadas, tipo uma telemetria do canal, do vídeo, aliás, que ficam expostas para você se você é algum desenvolvedor ou precisa ver alguma informação sobre, por exemplo, velocidade da rede. Beleza? Um vídeo que eu falei um pouquinho mais rápido do que o normal, porque são muitas informações e muitas features e novidades do app do YouTube para as Smart TVs em 2022 e possivelmente muito mais novidades em 2023. Lembrando que esse vídeo está sendo mostrado em uma LG UN 7310 de 50 polegadas, modelo de 2020. Então, muita coisa está presente mesmo em Smart TVs antigas. Eu tenho uma Smart TV da Samsung de 2017 que recebeu todos esses recursos também. Beleza? Não esquece do like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.